Oh não, passamos da hora, ele já se foi. Fique tranquilo, Paul. Daqui até a cidade são umas três horas de caminhada. Episódio de hoje, O Violonista. Olá, xerife. Nós já terminamos a obra. Tudo está claro agora. É um belo de um salão para trazer um pouco de alegria para nossa pacata cidade. Vocês demoraram, hein? É, tivemos alguns contratempos, mas estamos de volta. Onde está Henry? Ele acabou de levar o jantar para Coyote Call. Já deve estar voltando. E quanto ao dono do salão, ele já está aí? Está sim, é o senhor Owen. Já já irá conhecê-lo. Bom homem. Venham todos, venham todos. Venham conhecer o novo salão de Silver Town. Podem comer e beber à vontade, meus amigos. É tudo por conta da casa. Vamos comemorar. Entrem, vamos. Hum? Saludos, meus amigos. Me chamo Edgar Parada. Vengo do Sul, de México, a ter o dispor. Olá, seja muito bem-vindo, seu Edgar Parada. Vamos lá. Senhores, está todo mundo aí? Está faltando o Henry. Alguém me chamou? Senhor Parada, eu acho que agora podemos começar. Muito bem. Esta primeira canção se chama... Valsa em Dó Maior, de Ferdinando Carulli. Moça, você gostaria de dançar comigo? Ah não, sai fora. Não. Sai fora. Parabéns. Parabéns. Aplausos. Aplausos. Vamos lá.